Música Os tenistas Thiago Monteiro e Bia Haddad vão disputar a chave principal do torneio de Wimbledon na Inglaterra. Esta manhã cada um venceu a sua terceira e decisiva partida do qualifying e se classificaram para o segundo Grand Slam da temporada. Monteiro garantiu vitórias sobre os japoneses Yosuke Watanuki por 3-7 a 1. Bia eliminou a sérvia Olga Danilovic com duplo 6-4 e carimbou sua vaga para o mais tradicional torneio de tênis da grama. E teve atleta brasileira no topo do pódio nesta quarta-feira. Dois ouros e uma prata foram conquistados na quarta etapa da jornada de lançamentos em Leiria, Portugal. Recordista sul-americano do lançamento de disco Andressa Moraes, de 28 anos, arremessou 65 metros e 34 centímetros e venceu a prova quebrando a própria marca. Com pouco mais de 60 metros, Fernanda Borges ficou em segundo lugar. No dado, Laila Ferrer Silva lançou 57 metros e 13 centímetros e foi campeã na categoria 600 grama. Teve mais ouro e recorde quebrado no levantamento de peso. Nicole Sintra Lagos, de 16 anos, venceu a prova do arranco e conquistou o campeonato pan-americano sub-20 da modalidade. Ontem, em Havana, em Cuba, a brasileira ergueu mais de 77 quilos, quebrando o recorde pan-americano. No início de junho, ela havia conquistado medalha de bronze na prova do arremesso durante o Mundial Sub-20, realizado nas ilhas Fiji. E foi prata em arranco no Mundial Sub-17, no Peru. Vamos! Leructor, na часть em arranco! Educação de89 Dia 22, 2015 Dia 23, 2015 Dia 23, 2015 Dia 24, 2015 Tchau, tchau.